A CPMF. A nossa presidenta, em seu discurso mais recente, propôs a recriação da CPMF. Eu entendo que a CPMF deve se transformar não em imposto provisório, mas permanente, simplesmente, substituindo uma coleção de outros impostos, de uma maneira especial, o ICMS. O ICMS, por exemplo, na área de energia elétrica, quase dobra aquilo que o consumidor comum paga. Acabar com o ICMS do jeito que ele está e outros impostos significaria reduzir a inflação em poucos meses a valores civilizados, sem a necessidade, por exemplo, de ficar manipulando taxa selic, coisas assim. Um imposto sobre transações financeiras, ele tem a vantagem de ser também um imposto espião. Quer dizer, o mundo inteiro, se pudesse ter, inclusive, um imposto dessa espécie, sobre todas as transações financeiras, coisa que foi até proposta em uma reunião da loja maçônica, de uma loja maçônica, com um irmão nosso, especialista no assunto, nós teríamos um controle infinitamente maior do financiamento do crime organizado, terrorismo e coisas similares, comércio de armamentos, a corrupção, de modo geral, e a simplificação fiscal. Qualquer empresário no Brasil, ele fica desesperado com a tremenda burocracia em cima do pagamento de impostos. Inclusive, o próprio imposto de renda pode ser substituído por um imposto sobre transações financeiras e acabar com o imposto de renda. Nós podemos acabar com 90%, talvez, dos impostos, taxas e encargos existentes hoje no Brasil e ter uma estratégia de justiça fiscal extremamente importante. Então, o desafio agora para o Congresso Nacional, até para ele reconquistar a simpatia da nação brasileira, do nosso povo, do contribuinte, é aproveitar o momento para uma reforma fiscal que estabeleça racionalidade fiscal, justiça fiscal e, paralelamente, um instrumento de controle de abusos, de movimentações financeiras, etc. Esse imposto pode ser permanente, variando, às vezes, alíquota, em função de crises ou problemas especiais. Mas ele é extremamente oportuno. Quer dizer, a discussão da CPMF, que tem o defeito de ser provisória e, no passado, acabou enganando o povo porque não racionalizou nada, mas gerou recursos para o governo importantes, ela é muito saudável. Quer dizer, o imposto sobre transações financeiras é o imposto mais justo que poderá existir, até porque, em certos casos, tendo isenções, no caso de um salário abaixo de certo valor, ou coisa assim. Mas, no grande volume de dinheiro, tanto de post-transações, de compra-venda de imóveis, coisas assim, ele cai feito uma luva. E, por ele, nós poderemos ter justiça fiscal. E, por isso,